Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do cartão de crédito afins de bandeira Visa que está pegando muita gente de surpresa e Eu vou te explicar o porquê isso porque muitas pessoas estão solicitando e tem um grande número De pessoas que estão sendo aprovadas outras pessoas que já solicitaram esse cartão e foram Negadas estão tendo aí um comunicado por SMS pedindo para que a pessoa solicite o cartão mais Uma vez e essas pessoas que receberam esse comunicado que solicitaram o cartão de crédito mais uma vez Conseguiram dessa vez ser aprovadas entretanto o pessoal tem que destacar aqui para você é o Seguinte é que mesmo que você receba um comunicado pedindo para que você solicite mais uma vez ou Que você agora porque está vendo alguém está sendo aprovado vai lá e solicita mais uma vez tenha em Mente que também existe a possibilidade de você ser negado isso porque você vai passar por uma análise De crédito mesmo você tendo sido convidado para solicitar o cartão de crédito mais uma vez e análise De crédito como a gente bem sabe não são levados em consideração só o fato de você ter renda nome Limpo e uma pontuação de score existe muitos outros fatores que são levados em consideração e que podem Negar tanto quanto o lado bom da coisa é que para aqueles que desejavam ter esse cartão de crédito ou Porque ele é um cartão de crédito que tem inúmeros benefícios mas também tem a questão da bandeira de Ser bandeirado pela bandeira Visa e ser aceito em milhões de estabelecimentos Brasil afora você Também tem que levar em consideração o seguinte a aprovação desse cartão de crédito vai valer a Pena perto do que você vai pagar de anuidade sim porque esse cartão de crédito ele não é sem anuidade Ele tem a cobrança de anuidade por esse motivo eu sempre alerto as pessoas aqui no canal não Peça cartão de crédito por pedir e só peça cartão de crédito quando realmente a oferta for muito boa e Vantajosa para você cliente por esse motivo leve em consideração o valor que é cobrado de anuidade Desse cartão versus o que foi aprovado de limite para você e se também toda essa análise se você vai Utilizar os benefícios que são oferecidos por esse cartão e aí você foi um dos que recebeu A notificação pedindo para que você tente esse cartão mais uma vez você já solicitou ele foi Negado ou aprovado deixe seu feedback aqui abaixo no campo dos comentários que eu acredito que você Vai terminar tirando a dúvida de outras pessoas que estão aí querendo solicitar esse cartão vamos Conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para Para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais Pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos Vista em relevância até a próxima pessoal falou